Carol, eu sei que você tem 13 anos e começou numa célula infantil. Conta pra gente essa experiência, Carol. Foi uma experiência muito boa, assim, porque mesmo nova, com 9 anos, eu ainda passava por esse tipo de pressão espiritual que todo crente passa. E a célula era um lugar onde eu me sentia melhor, onde eu encontrava pessoas que falavam a mesma língua que eu. Isso fez muito bem pra mim. E eu acho que é muito importante que toda criança participe de uma célula infantil. Que bom, Carol. Que notícia excelente. Mas fala um pouco também como tá a tua vida hoje. Como tá a tua vontade de ganhar pessoas pra Jesus, de aprender mais sobre Jesus na célula? Hoje eu tô numa célula de adolescente. Tô muito feliz na minha caminhada com Deus. Eu tô me preparando pra ser líder de célula. E graças a Deus cheguei aqui na minha caminhada com Ele, graças à célula infantil. Carol, que bom que a gente pode testemunhar a influência das células infantis na vida da igreja, na sua vida. Você é resultado dessa influência espiritual. É tanto que você hoje tá na academia de líderes se preparando pra liderar uma célula, assim como seus pais, como você me disse. Mas, Carol, qual é a importância de nós mantermos a visão da igreja nas casas? É o evangelismo, que é onde a gente ganha pessoas. E essa é a missão da igreja. Que bom, Carol. Você me inspirou nessa hora. É por essa igreja que a gente tem que continuar avançando. Tudo que fazemos aqui, nós precisamos fazer nas casas, pregar o evangelho, discipular pessoas, encorajar pessoas. Frutifica. Nesse tempo, nessa geração. Deus te abençoe. Vem com a gente nessa.